Na tabela, na tabela abaixo, a última coluna da direita corresponde à tabela verdade da proposição? Temos que verificar isso daí. Então, vamos lá, pessoal. Olha aqui, sem perder tempo, vamos preencher a tabela para ver se bate o resultado. Vamos lá. Olha aí. Negação do ar. Negação do ar. Esse tracinho representa a negação, tá? É o símbolo da negação. É a cantoneira. E negar é a mesma coisa que inverter. Negar é inverter. Então, eu vou trocar a coluna do ar. Como ficaria? Falso. Falso. Verdadeiro. Verdadeiro. Simples assim. Legal? Falso. Falso. Verdadeiro. Verdadeiro. Agora, vamos montar a tabela verdade dessa estrutura aqui. Vou fazer até fora da tabela, para não ficar bagunçado. Na tabela, eu só coloco o resultado. Beleza? Então, vamos lá. Negação de A ou B. Essa é a estrutura. Aí, vamos lá. Negação de A. Quais são os valores lógicos possíveis para a negação do A? Aí, você vai olhar aqui na tabela. Falso. Falso. Verdadeiro. Verdadeiro. Quais são os valores lógicos possíveis para o B? Está tudo aqui na tabela. Verdadeiro. Falso. Verdadeiro. Falso. Quem vai dar o resultado? É o V. O símbolo do V representa quem? O O. Quem vai dar o resultado aqui? É o O. O Vzinho é a mesma coisa que o O. Beleza? O que diz a tabuada do O, pessoal? Tudo. Vou até colocar aqui. Para ficar explicadinho para você. O V é a mesma coisa que o O. O que diz a tabuada do O? Tudo F dá F. Caso contrário, dá V. Então, só tem um caso que dá falso. Quando tudo é falso. Legal? Então, vamos analisar, pessoal. Se liga. Vamos lá. Falso com verdadeiro no O. Vai dar verdadeiro. Falso com falso. Vai dar falso. Verdadeiro com verdadeiro. Vai dar verdadeiro. E verdadeiro com falso. Vai dar verdadeiro. Por que vai dar verdadeiro? Porque só dá falso quando tudo é falso. Então, a única combinação de resultado que dá falso é quando tudo é falso. Qualquer outra combinação não fica trocando ideia, não. Vai dar verdadeiro. Então, o resultado está ali. O que eu vou fazer? Vou colocar o resultado lá na tabela. Vou colocar até de vermelho. Vai dar verdadeiro. Falso. Verdadeiro. Verdadeiro. Legal. Agora, engole o choro. E vamos montar a tabela verdade. Opa, olha a caneta aí. Dando ruim. Vamos montar a tabela verdade desse cara aqui. Como ficaria a tabela verdade desse cara. Vamos lá. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou achar a tabela verdade do A ou B. Beleza? Vou achar a tabela verdade do A ou B. E depois eu jogo ela invertida lá para a tabela. Porque lá na tabela é a negação. Legal? Então, vamos lá. Vou achar a tabela verdade de A ou B. Vamos lá. Quais são os valores lógicos possíveis para o A? Já está aqui. Verdadeiro. Verdadeiro. Falso. Falso. Quais são os valores lógicos possíveis para o B? Verdadeiro. Falso. Verdadeiro. Falso. Tio Marcos, de onde você está tirando isso? Da tabela verdade. Ele já me deu a tabela ali. Agora, vamos lá. Vamos para o cálculo. Verdadeiro com verdadeiro no O. Verdadeiro com verdadeiro no O. Vai dar verdadeiro. Por que que dá verdadeiro? Porque só dá falso quando tudo é falso. Já tem que estar com isso na cabeça. Legal? Agora, vamos lá. Verdadeiro com falso no O. Vai dar verdadeiro. Falso com verdadeiro. Vai dar verdadeiro. E falso com falso. Vai dar falso. Só cuidado com uma coisa. Cuidado com uma coisa. Lá na tabela tem a negação. Então, o valor, a tabela verdade que eu vou colocar aqui, tem que ser o inverso dessa. Vou até colocar aqui. Tem que ser o inverso. Falso com falso. Cuidado. Para você não errar. Porque é a negação. Então, como ficaria ali o inverso? Ficaria falso, falso, falso e verdadeiro. Legal? Agora, tem como a gente analisar a última coluna. Agora, a gente vai analisar zero trauma, zero, 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 a última coluna. Por quê? Nós já temos aqui os valores. Eu já tenho esse cara e já tenho esse. Então, vamos lá. Colocando aqui a estrutura para a gente matar a questão. Engole o choro e simbora, hein? Vamos lá. Não A ou B seta negação de A ou B. Quem vai dar o resultado agora é o C, então. Beleza? A setinha, ó, a setinha, ela representa o C, então. E o que que diz a tabuada do C, então? V com F dá F. Caso contrário, dá V. V com F dá F. Caso contrário, dá V. E aí tem um mnemônico para você gravar isso. Vera Fischer é falsa. Vai fugir, foge. O Vasco ganha do Flamengo? Falso. Renatão fica para morrer, Renatão fica para morrer. Eu já falei para ele que o muro está baixo. Pode torcer para o Flamengo, que não é vergonha. Pode virar Mengão no amor. E ele já virou Flamenguista. A mulher dele, a Débora, ela é Flamenguista. Minha namorada era batafoguense e virou Flamenguista. Então, o muro está baixo. Pode pular que está tranquilo. A ideia é você memorizar isso aí. Que o único caso que dá falso é V com F. Qualquer outra combinação vai dar verdadeiro. Zero trauma. Agora, vamos lá. Montando aqui a estrutura para a gente matar a questão. Vamos lá. Tabela verdade de não A ou B. Está aqui. Está aqui. Verdadeiro. Falso. Verdadeiro. Verdadeiro. Tabela verdade de não A ou B. Vai ser falso. É só copiar o que está ali. Falso. Falso. Verdadeiro. Quem vai dar o resultado, pessoal? É o C, então. Vamos lá. Começando aqui a brincadeira. Verdadeiro com falso no C, então. Vai dar falso. Na prova, eu já sei que está errado. Por quê? A primeira é verdadeira. Então, sacola. Se a primeira já está errada, na prova, beijinho, beijinho, tchau, tchau. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Mas, vamos lá. Vamos continuar aqui. Falso com falso no C, então. Vai dar verdadeiro. Por quê? Só dá falso na Vera Fischer. Verdadeiro com falso. Agora sim. Vai dar falso. Apareceu a Vera Fischer. É falso. E verdadeiro com verdadeiro. Vai dar verdadeiro. Então, pessoal. Olhando aqui. O que a gente encontrou. E o que está na tabela, percebemos que o item na nossa prova estaria o quê, pessoal? Errado. Opa, gostou dessa dica? Então, se você vai fazer o concurso do MP São Paulo e quer aprender matemática e raciocínio lógico para passar no concurso, ficando na frente de milhares de candidatos, então precisa se matricular agora no nosso curso para o MP São Paulo. Curso completo, com toda a teoria de matemática e raciocínio lógico, mais de 500 questões resolvidas da VUNESP, passo a passo em vídeo. Curso que te leva do básico até o mais avançado. Tem que tirar dúvidas. Abaixo de cada aula você pode mandar sua dúvida da aula ou questão que foi trabalhada na aula. Material em PDF de acompanhamento. Curso mais completo do Brasil para o concurso do MP São Paulo. Então já clica aqui na descrição e vem fazer a sua matrícula que eu estou te aguardando lá do outro lado para a transformação começar. Você sabe que no TJ São Paulo e qualquer prova da VUNESP, matemática e raciocínio lógico são diferencial. Então chegou a hora de você ir para o próximo nível em matemática e raciocínio lógico. Clica aqui embaixo, faça a sua matrícula. Estou te aguardando no nosso curso para o MP São Paulo. Um grande abraço. Até as aulas e tamo junto. E para cima deles, rumo ao MP São Paulo. Um abraço, galera. Te vejo nas aulas. Até mais. Tchau, tchau.